Música Música Os inimigos! Os inimigos ! Os inimigos! Os inimigos! Oil deles é um campeão de vencer! Os inimigos! Os inimigos foram fora! Os inimigos foram fora! Os inimigos foram fora! Mas já estão aidos os inimigos! O queű que é a relacado? Além dos rudirmos, já que recursos fís estresses, nem cerca de Ouais, sol é Que valha essa minha vida Mas também, tem mais volta e a encenas que vos direttes Olha como eu estou frontamenteando onu? Não, não não, não... O que você está escrito? Eu eu nunca estivINE Eu falo por tirar 했는데 eu que vocês chegam Eu ou nunca각avam para poder falar que está aqui Nós estamos juntos até hoje Você sabe queству you sabe assim? Sônia, baira na verdade Baira com essa normalidade Começa logo Quem é a mesma amiga? Você pode focar! A ver, eu gordo. Oi! Você se vê bem como um bando vai. Você não tem nada. O que você vai querer o maispe? Os bando. Não, não, eu quero muito obrigado. O que você quer dizer? Não! Você pode falar melhor do governo. Isso aí, apesar do governo cumprimento? Não, eu com certeza. Eu sou por aí. Eu fiz o melhor trabalho com o mundo agora, Impre Rame Jai. Eu tenho agora, eu tenho dito muito para dar um dito. Você está me증ando agora. Eu fiz o primeiro, eu tenho nomeado agora. Eu vou fazer o final, eu tenho vou noutro. O que você está fazendo? Você não está mecolando Você não está mecolando? Não 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 Você não está mecolando Eu não sei que eu estou fazendo o que você está fazendo Não não! E a pessoa que você quis dizer? Por que eu gostei? Não, eu estou pensando Eu quero falar isso Não sei porque o que eles estão fazendo Eu não sei o que você está fazendo Você está aqui? 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 Sim, eu tenho boa chance! Ok! Obrigado! Eu sou estou aqui. Eu sou o campeone de este campeonio, est almostúnio! No seu campeonio, o ordinateur, ocular, o final! Sefa, eu sou 1er de vocês! Agora eu sou 1er de vocês! Vos qui estão no final! E ele é vécu, o ordinateur em 1er de vocês! Cefa em 1er de vocês! O ordinateur, o modan, o diaquê, o final! Cefa, o modan, o sacco! O 1er de vocês! O final de vocês! O bom pique! O ordinateur, Aqui está o nosso site. A gente não sabe o nosso site. Não é o site. Vamos lá. Vamos lá. O orinador, sefa! Vamos a apresentação dos litros. Vamos a apresentação dos litros. Sefa, você está me ouvindo. O orinador, você está me ouvindo? Vamos, o ouviém. Sefa ouviém é. O orinador fosse uma posição inicial. Quando as pessoas que estão a ser o afirmo o futebol, eles são muito brilhantes. Quando as pessoas que estão voltando, a gente não tem uma dor, não tem um ventilador, não tem um arido, não tem um arido, porque o fato de que a gente não se sente que era anti-gêlês, Muito obrigado! Eu só estou aqui. Eu vou fazer isso. Porque muito obrigado! Eu vou fazer um trabalho com a gente. Arbide, você está? Você está aqui! Você está aqui, CFA, o orinador! O orinador! Eu soube que você está aqui. Vamos ao seu trabalho! CFA! Eu soube que você está aqui. E o corpo. É o corpo. É o corpo. É o corpo. E o corpo. Aquele corpo, está o corpo. Durante a coragem. O corpo de Sipho tem um grande respiração. Então o corpo de Céphane tem um corpo. É um corpo. É um corpo. É um corpo que seja o corpo da CNA. É um corpo. O que é isso? A CFA é o orinador. Hoje é o dia 23 de outubro, aqui no território Galgida Khariala. Nós estamos seguindo a grande final. Entre orinador e alocínico. E a CFA. Dos líderes que foram anuncados favoritos. Dos líderes que foram honores o seu desempenho desde o início. Alicor e alocínico e alocínico. Alicor e alocínico. É isso que eu já fizemos com des pessoas. Um sempre Миql para a fim. Vamos ao final do rádio com o que a colinha. Mas eles até prescíramão. O seu amigo sincero. É eleito brilhante. E é terminado. O ornador na sefa, é terminado. Se você gostar de... Amei! 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 Amei!